DJ Dazinho tá tocando Eu não quero TBD, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Quem se libertou daquele sofrimento grita eu Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Eu não quero TBD, não quero replay Não quero TBD, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Eu não quero TBD, não quero replay Não quero TBD, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Viver em xe, vixê no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Viver em xe, vixê no saco, saudade do meu peru, caralho Caralho, caralho